É uma coisa que eu não sei se vocês sabem, que eu disse sim, eu não sei, tem aos 46 do segundo tempo, assim, pra conseguir fazer a capa pra outubro, porque ela sempre tem uma coisa assim, vai Ju, vai Ju. E aí, o que aconteceu? Eu tava gravando a novela e o final da novela, né, a novela terminou, eu tive, assim, sei lá, se eu tive uma semana, eu tive muito, sabe, e eu tava gravando todo dia, porque final da novela a gente grava muito, e eu não tive, eu não posso dizer assim que eu fiz uma preparação para a revista. Agora, eu me controlei mais do que o normal, controlei na pagamentação, pedi ao meu personal pra dar uma, falei, pode me sacrificar um pouquinho essa semana, sabe, coisas assim, mas não tive muito tempo de fazer nada que pudesse reverter em uma mudança significativa, assim. Era mais a questão psicologicamente, pra eu achar que eu tô preparada, sabe. E a foto é difícil? Eu lembro bem desse momento, que foi, eu acho, a primeira vez que eu tirei a roupa toda, e foi, se eu não me engano, na foto, que eu estou de costas. E também foi difícil, porque eu fiquei buscando, porque tudo que eu faço tem tanto sentido, sabe. Então, o que me ajudou muito a chegar no ensaio, eu pensei que eu tinha diferenças, eu tinha fotos que eu achava que eram fotos bonitas, e aí eu usava isso como uma bengala, assim, pra eu ir lá e me concentrar e fazer. Ah, não tenho, eu tenho essa foto, então vamos lá, vou fazer essa foto. Uma coisa, assim, bem profissional mesmo, né. E eu lembro que nessa hora me deu um... Eu comecei a questionar, assim, peraí, por que eu tô fazendo essa foto? E aí, eu, logo em seguida, falei, não, visualiza essa foto, não, foto. Inclusive, a foto ficou uma das que eu mais gosto, mas, ficou muito bonita. Mas, na hora, eu precisei me concentrar, assim, pra fazer, porque foi a primeira vez que eu tirei a roupa e, por um segundo, eu pensei assim, a gente tem aquela foto ali com a pichota. E aí, eu falei, não, peraí, eu tô fazendo um capivórico, né, se concentra, vamos lá. E aí, até quando eu... E foi muito tranquilo, porque o fotógrafo, ele tinha um jeito muito delicado de lidar comigo. Eu lembro que nessa hora, o nóis, ele falou assim, abre um pouco a perna. Aí, eu perguntei, sabe, mais um pouquinho, vai. Aí, eu perguntei mais um pouquinho. Ele falou, Zul, tá muito bonito, viu? Tá muito bonito, assim, tá só assim que ele falava, tá muito bonito, viu? Agora, assim, não é metinha traba, né? Aí, ele foi e falou assim, agora, mais um pouquinho. E aí, quando chegou aqui, e aí, tinha que ver mais um pouquinho, né? Aí, eu fui e fiz um truque lá, a dança ajuda a mim, sabe que você faz um negócio assim, assim, e você tá com a perna aberta, mas, também não tá ginecológica. E aí, eu pedi um truque, assim, de cor, que aí ficou, é super legal. Aí, eu vi, ah, dá pra fazer assim, legal. E aí, eu vi, ah, dá pra fazer assim, legal.